Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ángela Sofia, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje será a continuação das minhas férias. Eu vou mostrar alguns lugares da cidade, mas antes, já se inscreve, deixa seu like, ativa os termos das notificações. Então, vamos lá! Aqui é a balsa de Kanutama, que é como se fosse o posto daqui, né? Basicamente é. E aqui é onde que chegam os barcos de outras cidades, pequenas, né? Ali, pra lá, fica Labre e pra lá fica Tapauá, a cidade mais próxima sim. Eu não vou falar que fica bem pertinho, que chega em uma hora, porque eu não vou falar isso. Porque demora muito pra chegar, então... Na verdade, a cidade mais próxima é Belo Monte. Pra chegar em Belo Monte, demora mais ou menos 4 horas. Em Labre, demora mais ou menos 8 horas. Então, não vou falar que é tudo perto, assim, a cidade, não vou falar isso, porque não é. Eu vim de Manaus, então demorou mais ou menos 5 dias. Mas, enfim, aqui é o posto, eu não vou mostrar muito, né? Porque não tem muito pra mostrar, mas só tá nós aqui. Tchau, eu vou gravar alguns pontos turísticos por aí. Tchau! Aqui é a praça de Kanutama, que é um ponto muito, muito, muito marcante pra cidade, porque é um dos pontos mais importantes daqui. Essa praça tem anos e anos e anos. Dois mil anos depois. Anos e anos e anos, sério, tem anos. E é uma praça bem simples, é uma praça bem bonita. E aqui, ó, tem algumas lojas também, tem algumas casas também. Tem a Secretaria Municipal de Saúde de Kanutama. Tem essa igreja católica, que é a primeira igreja católica de Kanutama. E ela é muito, 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 muito antiga, cara. Muito antiga mesmo. Acho que desde o começo da cidade tinha essa igreja. E aqui tem várias árvores. Antigamente, quando eu era criança, não era assim essa praça. Toda pintadinha, assim, mas ela não era assim. Mas agora ela tá toda pintada, toda bonita. Tem luzes também pra iluminar, né? Esse é o único hospital de Kanutama. Que é lá onde a minha avó também trabalha lá. E é um hospital bem... Como eu não vou falar que é grande, né? Porque não é grande. Mas ele ia ter que dar pra salvar algumas pessoas, né? Mas ele ia ter que dar pra salvar algumas pessoas, né? Mas ele ia ter um único hospital, né? Não tem que fazer. Se alguma pessoa morar lá no... Lá no coiso, tem que ir nas breves pra ir, né? É isso, gente. Agora a gente vai pro outro ponto. De Kanutama. Eu quero pro café do fuma. Quero pro almoçar. Tanto aqui. Sobremesa vaja. Toma. Retifre embalar e dormir. Quero pro café. Então, gente. Aqui é a praça de alimentação de Kanutama. Ela foi inaugurada bem há pouco tempo. Então, faz três meses que ela foi inaugurada. Então, não faz muito tempo. Mas aqui é onde as pessoas comem. Tem pizza, tem sopa. Então, se você tiver um buraco negro na sua barriga... Você vem pra cá e come. É isso. Vamos pra outro ponto. Eu tô aqui nas escolas... Uma das escolas estaduais de Kanutama. Ela também foi inaugurada há pouco tempo. Mas não tanto tempo. Ela é uma das escolas estaduais do ensino fundamental. E tá tendo festa ali. Então, não vou poder gravar tanto tempo. A gente tá aqui na creche municipal Maria José Batista de Amorim. É uma creche recente. Aqui é a escola... A escola estadual. Que é a única escola de Kanutama do ensino médio. E é isso. Eu não vou falar muito porque a câmera tá descarregando. Porque a gente é burba, né? E vamos pra outro ponto. Bora! Muita gente pensa que aqui não tem internet. Não tem nada. Que só tem em casa. E que não tem nem sinal de telefone. Mas isso é mentira. Aham. Sei. Porque tem sim. Porque tem sim. Aqui é o aeroporto onde os aviões... Chego de Manaus pra cá, pra Kanutama. Tem uma cidade também. E ele é bem grandão. Aqui vocês podem também ver algumas casas. Que ficam bem perto do aeroporto. Tipo, no aeroporto mesmo. E eu acabei de passar por uma pedra. Não, não, não. Tem que instalar de novo. Grave de novo. Não. Amazonas moreno, duas águas sagradas. São lindas estradas. São contos de fadas. Oh, meu doce rio. A canoa que passa. O voo da graça. As gaivosas cantando. E te vão deixando. O gosto de amar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri